Já vou comprar as meninas aqui Então, salve o salgado do canal Deixa eu esconder aqui o controle do Xbox Deixa eu dar aqui guardadinho Fazer esse vídeo aqui pra vocês Esse vídeo aqui é um vídeo bem legal Vai ser tirar suas dúvidas Quanto eu tô ganhando do YouTube E o quanto eu ganhei do YouTube em 2020 O canal foi monetizado ano passado E eu tô mostrando pra vocês O quanto eu ganhei Aqui tem o número de inscritos 1.704 Esse aqui é o último vídeo que eu postei ontem Agora vamos para as estatísticas Estatísticas Você deve estar curioso de saber Você deve estar curioso pra saber aqui Aqui tem minha receita do último mês Que foram 30 dólares Que é o símbolo do dólar Eu não sei como é que mexe aqui Pra deixar real Receita, acho que é aqui em receita Também não sei Cadê? Não tem aqui Onde é que tem opçãozinha aqui? Moda avançada Será? É não Sei lá onde é que bota aqui Mas eu Pra ser essa parte de monetização Não sei muito bem não Visão geral Acho que vamos ver aqui Vamos configurar isso aqui Vamos É moeda Deixa eu botar aqui o real Aqui Real 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 Cadê aqui Saber quanto o cabo ganhou Deve ir pra lá Deixa eu ver aqui Open Dinado Acho que é BRL se não me engano BRL Real brasileiro Salvar Aí Então aqui 150 dólares Agora eu vou botar O tempo todo Todo o período Isso Pronto Desde que eu monetizei meu canal Até agora Eu ganhei 345 reais É minha receita estimada Certo? Eu estou tendo aqui Um RPM de 2.500 Visuação por dia Então Sai daqui Então é isso aí pessoal Aqui ó Essa é minha receita Do dia que eu monetizei até agora Só que A questão O meu canal Ele foi crescendo As visualizações Deixa eu focar aqui Ele foi crescendo Então No início Rendia poucos centavos De novembro Outubro Foi quando cresceu Bastante as visualizações Certo? Então É isso aí pessoal Tirei uma dúvida De vocês Quanto o canal Sertão Arte Studio Ganhou Desde a sua monetização Até o final do ano 345 reais Só que Esse dia só sai Quando É completa 100 dólares 100 dólares Ok? Então é isso aí Por isso que eu vou deixar Em dólar de novo Eu vou ter que ir lá De novo Configurações Real brasileiro Vou botar aqui Cadê? Dólar Dólas Agora eu não sei Como é que isso vai Vamos deixar pra lá Depois eu vejo isso aqui O dólar americano É o que? É um dólar australiano Peso brasileiro Então acho que é um S Cifrão Sei lá Peso Quando Dólar neolandês Dólar Trindade Tobago Dólar USD Dólar americano Agora vai voltar Para os 65 dólares E 24 centavos Porque aqui é bom Que eu veja a medida De quanto está Chegar a 100 Para poder ir lá No AdSense E fazer As devidas Ações de recebimento Valeu Ações de recebimento Ações de recebimento Ações de recebimento